Salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shiggy, pra quem me conhece, eu também sou o Shiggy, beleza? Rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês uma gameplayzinha do Bonner Show contra o Curtis, beleza? Curtis, brabíssimo Curtis. E mano, esse aqui é um duelo muito, muito bom, porque a gente tem do lado o William Bonner, tá bom? Que já foi challenge de aço e terminou a cisão no Grand Mestre, e que é mono e aço. E aqui a gente tem o Curtis, que é basicamente mono e aço também, o Curtis tá arriscando de jogar com outras coisas, Mas o Curtis é muito conhecido por seu e aço, tá bom? Considerado aí por muitos, né? O melhor e aço do Brasil, inclusive ele também, até recentemente ele tava top 1 e aço hoje pelo League of Wraps Então o maluco é brabo mesmo, tô comendo aqui o restinho de pipoca, deixa eu ver se tem o restinho de pipoca aqui Ah, perfeito, perfeito Então mano, então a gente tem o Bonner Show, que é mono e aço e o Curtis, que é o melhor e aço do Brasil e já foi o melhor e aço do mundo, tá ligado? Vamos lá Xigão, não tá bom, não tô satisfeito A gente ainda tem o Keio na jungle, beleza? Contra o Mukalol, fechou? E se você não acha que tá bom o suficiente, a gente ainda tem o Kabum de Zayv lá de ADC, beleza? Agora eu acho que tá suave, né? Bora lá Ó, o William Bonner vem aqui de... Cadê o William Bonner? Conquistador, Triunfo, Lenda da Linhagem, Dilacerar, Gosto de Sangue e Caixa Voraz Enquanto isso, o Curtis, da vida aqui de Conquistador, Triunfo, Lenda da Tenacidade até a Morte, Entrega de Biscoitos e Tônico de Distorção no Tempo, fechou? Viago de gigantes, rapaziada, gigantes mesmo, fechou? Rapaziada, já pega gente bom, cara, se você curte os meus vídeos, não quer deixar aquele likezão maravilhoso Verifica, por favor, se você tá inscrito aí no canal, às vezes você acha que você tá inscrito, mas você não está inscrito, fechou? Fora isso, cara, eu vou pra vocês que eu passo lá na Twitch todos os dias, Twitch, TV, Barra Chigo, ganha RPL me assistir, tá bom? Já deixa o likezão lá brabo, já se inscreve lá no canal, e o último avisinho, mas não é importante, meu Twitter e meu Instagram estão na descrição Todo dia rola sorteios do meu Twitter e do meu Instagram, pra participar, basta me seguir, fechou? Pode me seguir lá, me segue, manda uma mensagemzinha lá, Chigão, vim pelo Insta, me segue e manda mensagemzinha que eu vou estar respondendo vocês e agradecendo Fechou, meus indóis? Os links aí estão na descrição, vim pelo Insta não, vim pelo Youtube, né? Fechou, meu príncipe? Tamo junto, hein? Bora de dado Nossa, mas aí o Korto se deu muito dano ali no Bonnet Show Opa, o Bonnet conseguiu devolver o dano Opa, opa, opa Ok, ok O game tá pegado Desafio de gigantes, rapaziada Desafio de gigantes Vamos vendo aqui A pegada Ih, Bonnet vai solar Solou Oh, oh, oh Meus amigos e amigas, o que foi, Ilson? Ótimo TPS ali do Atrox, meus amigos do céu Usou ali o W, né? Pra poder, tá querendo precisar o Wave Opa O Kalol tomou aqui o Gank, né? Hum, vai sobrar pro Bonnet Show Espalha e foge, tem Minion Nossa Meu amigo Kortse Kortse, Kortse Que que é isso? Que gameplay, meu lindo O Kalol tá farmando o mídia aqui do Bonnet Ok Vamos ver a terminação dos dois aqui Bonnet foi ali pra uma batedora, né? O Bonnet tem 1450 de gol de capitalizado Enquanto isso O Kortse tem ali já Nossa, vai fechar agora 2.400 de gol de capitalizado Então é como se O Kortse tivesse quase o dobro Do gol de capitalizado Do Bonnet Show, beleza? Muita coisa Ó, o Kortse já tá com revólver, cara Já tá com revólver Mas é, o que que é mais forte? Um revólver ou uma pistola? Revólver, né? O resolver é o melhor Solados, parceiros Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, não Gente, que boneco é esse, velho? Olha esse, cara Isso não tem lógica Isso não tem o mínimo sentido Tudo bem que é um barro da DC, mas O Muka vai morrer agora O Bonnet Show fez a boa O dragzão aqui ficou pro time azul também Só no dado Nossa Senhora Olha o Kortse aqui Ai, Kortse Voltou pra morrer Ok, ficou 2x2 Não é o que morreu no bot? Eu não sei onde Não lembro onde que morreu Deixa eu baixar aqui o chat Perfeito, perfeito Ah, rapaziada Só pra lembrar vocês aí Pra quem não sabe Teve um pagezinho nosso No sitezinho Muito, muito brabo Um canal muito brabo Chamado 10 Minutos LOL Tá bom? Inclusive eu vou deixar o link Pra vocês aí No comentário fixado Primeiro link Tá bom? Já deixa o likezão lá no canal Já se inscreve lá no canal Beleza? Espera aí que eu já falo Nice Bonnet Show Vai solar o Kortse? Não Tá bom? Primeiro link na descrição Já deixa o likezão lá no vídeo Já se inscreve lá no canal Assiste o videozão E nos comentários Bota o seu nick O seu nick no LOL E todo mundo que fizer isso Eu vou estar adicionando no LOLzinho Fechou? Vamos dar essa moral aí Canalzinho novo Canalzinho brabo Canalzinho tá brabo Já tem vídeo lá do Jukes Do Muka E meu Acho que é Jukes Mukiou Dá uma olhadinha lá Primeiro link na descrição Vai estar o meu vídeo E se inscreve Deixa o likezinho no meu vídeo E bota o seu nick lá nos comentários Daquele jeitão Fechou? Fechou? Bora vendo aqui Beleza Perfeito Vê o que tá rolando aqui No bot? É o Mukalol Mukalol neles Mais Acertou o quezinho ali Quer acertar Muka? Acerta Muka Pelo amor de Deus Mas o Bone Show Vai chegar pra acabar com a zurra Bone Show Partiu pra cima Vai deselezando entre os minions Vai indo Vai indo Vai indo Ele não tem Flash Errou o que? Aí não Bone Show Aí não Aí não foi tão show Enquanto isso Kurtz tá Kurtz tá Opa Kurtz tá lá no mid Forçando as barricadas Fazer eu já forçar Uma barricadinha Fazer eu forçar Aquela barricada Perfeito Posso bem ali Opa Vamos ver aqui Vamos ver como tá a situação O Bonner tá indo pra espada do rei, né? Tá ali com 5.100 de 5.100 de gold Enquanto isso O Kurtz tá aqui com 4.900 E o Kurtz vai dar um TPzinho Tá dado o TP ali no top Que isso? Ele foi pra cima Oh! Kurtz, Kurtz, Kurtz Não foi a melhor decisão Não foi a melhor decisão Enquanto isso ali O Bonner Show A Boas William Bonner Já fechou sua espada do rei Né? E o Kurtz Já foi ali pro seu Protobelt Dá-lhe, dá-lhe Vou vindo aqui Opa, o Bonner foi Meu Deus, olha o dano do Aphelios, cara Cara, tudo bem que o Aphelios tá 5.3, né? É, vai O Aphelios tá forte O Aphelios tá forte Mas, cara Não tem sentido esse boneco, cara Vamos ver aqui Vamos ver 3 minutos de jogo Nossa, eu não tive nem de usar o W Nossa, ele não tinha ult Feels bad, feels bad Opa 14 minutos de jogo Dá-lhe Opa, ele foi Será que ele mata? Mata Meu amigo Que dano é esse, cara? Ah, o Atroxima tá bem fraco, né? Ok, ok Ok, vamos dar um desconto aí Quando o Skirtz tá lá no bote Vai solar o Bardo? Não Desistiu de ir pra cima do Bardo Ué Talvez pensei que poderia ter alguém Alguma coisa assim Enquanto isso, o Bonner Show já tava no top Preparando pro dive Dale, dale, Bonner Porque eu acho que ele precisava do Flash Mas ele quis garantir logo Que ele sabia que alguém tava pra chegar E esse alguém Ele era o Kale, né, cara? Deixa eu ver aqui Nice Bom engage ali no Silas Bonner Show Ó, não gastou o W Ele sabia que ele não ia tomar Hum Dale Bonner Show Nossa, eu quei quase Fui de base Mas permaneceu vivo Foi por pouco, rapaz Fui por pouco Opa Dale, perfeito, perfeito Fechou ele já Mas dançado na fantasma Tá no Dale Boa, né? Dale Explodido A trocazão Explodido Explodido Daquele jeitão, hein 8, barra, 3, barra, 3 Só porrada na T2 Cara, vamos ver a diferença de gold Entre os dois aqui, ó O Kurt tá com 11k O Kurt, desculpa O Bonner Show tá com 11k e 400 Enquanto isso o Kurt tá com 8k e 500, velho Meus amigas e amigas Rapaziada Eu vou tentar achar pra vocês aí no No link, né? No último link aí O Qual que é o nome, cara? Nos vídeos aí finais, né? Um videozinho do Kurt pra vocês Pra vocês darem uma olhada E como o menino é brabo Fechou? Fechou aqui já o gumão Vamos ver aqui Já vão forçando aqui Já forçaram a torre do inibidor Ok A trocazão é de base O Bonner Show tá muito forte Nossa, o Kurt tacitou uma boa ult Nossa, o Bonner Show Jogou muito agora Meu amigo Conseguiu sair vivo ainda Veio que ele não tem um W Perfeito GGzado a SPA SPA GG, guys Ótimo gameplay ali, velho Do Bonner Show O Kurt jogou muito bem também Só que o Kurt acabou ficando muito fraco nesse game Então aí na nossa contagem É 1x0 pro Bonner Show Vou trazer pra vocês também Uma gameplay Opa, ainda não, ainda não Ok, agora sim Vou trazer pra vocês também Uma gameplay do Kurt de aço E o Bonner Show com outra coisa Fechou? Meus dois Espero que vocês tenham curtido aí o gamezinho Tá ligado? De coração mesmo, mano Sempre trago os vídeos aqui pra vocês Com o maior carinho Tento trazer sempre os melhores vídeos Vídeos que eu acho que vão ser legais e tal Então, tipo, eu fico muito agradecido Pelo carinho de vocês Fico muito agradecido de vocês Estarem curtindo o conteúdo do canal Tá ligado? Eu sempre peço pra vocês, mano Só não se esqueçam de apoiar o canal Deixando aqui like Se inscrevendo Dá uma moralzinha Às vezes nos links Que eu peço pra vocês entrarem Tá ligado? Porque isso é uma força Que vocês dão um absurdo Fechou? Muito obrigado mesmo De coração, velho Tamo junto aí Os meus mais sinceros E sim já Alôs Valeu, irmão E aí E aí